No dia 17 de agosto vai começar a retomada progressiva das atividades de ensino do IFPE. Essa decisão foi tomada pensando na saúde de todo mundo e também para a gente não perder o ano letivo. Inicialmente, a retomada das atividades de ensino vai ser de forma remota, com ou sem o uso de tecnologias digitais. As atividades com uso de tecnologia digital vão ser realizadas pela internet. As aulas remotas vão ocorrer em todos os cursos ofertados pelo IFPE. Você deve estar se perguntando, como esse retorno irá acontecer? As aulas remotas ocorrerão ao longo da semana, a partir de horários estabelecidos pelo seu campus. Os professores vão postar conteúdos a cada semana. A partir daí, é só acessar o conteúdo das aulas do modo mais conveniente para você. Escolha o melhor horário, mas é importante tomar cuidado para não deixar acumular as atividades. Nessa nova caminhada, você poderá usar celular, tablet ou computador. E não esquecendo, claro, fichas de estudo, textos. A gente vai usar os ambientes virtuais de aprendizagem. Cada campus e até cada curso vai definir, junto com a comunidade, a melhor ferramenta. O material didático vai ser disponibilizado nesses ambientes. As videoaulas, por exemplo, podem ser gravadas e disponibilizadas em plataformas como o YouTube ou até por meio de pendrive. Mas também é possível ter aulas online, por meio de videoconferência. Esses momentos são importantes em qualquer curso, pois permitem um contato com o professor para esclarecer dúvidas e se aprofundar nos conteúdos. Para incluir todos os estudantes, as aulas podem ocorrer sem o uso da tecnologia digital. Materiais didáticos poderão ser enviados para a casa do estudante. Nesse modelo, a interação entre os professores e os estudantes acontecerá por meio do envio e retorno de materiais. Outra parte importante do processo de ensino e aprendizagem é a avaliação. Ela será feita tanto nos ambientes virtuais, quanto nas estratégias de atividades remotas, sem o uso de tecnologias. A ideia é que cada campus e até cada curso adotem as ferramentas e estratégias de acordo com a realidade local dos estudantes. Foi necessário rever o calendário letivo. Cada campus e até cada curso vai definir a melhor maneira de reestruturá-lo. É necessário adequar as disciplinas e os conteúdos teóricos e práticos para trabalhar toda a carga horária. Como essa é uma experiência nova até para muitos professores, essa adequação vai ser realizada ao longo do semestre letivo. Agora se ligue nas dicas. Tenha compromisso com o curso e com o seu futuro. Não acumule atividades. Estabeleça horários para estudar e acessar os materiais. Qualquer dificuldade, procure o atendimento pedagógico ou de apoio ao ensino do seu campus. Se não entendeu o assunto, tire suas dúvidas com o seu professor pelos canais estabelecidos. É importante ficar atento à interação com outros estudantes. Mantenha contato por telefone, troque mensagens, realize tarefas em grupos. Seja solitário. Acompanhe sempre as notícias em nosso site, em nossas mídias sociais e pelo seu e-mail institucional. E nunca esqueça, estamos juntos nessa! Música Música Legenda Adriana Zanotto